Essa morte foi cega, não deixa você enxergar Que eu não sirvo para ti, que não foi feito para ti Nós não curtimos a mesma vibe Eu tô num trap, eu tô num rap Quando você tá num class És uma princesa, sou louco mau Tu estás num castelo e eu tô na street Eu tô numa raça com os meus negros A procura da gueta com os meus negros Com pressa fiada com os meus negros Sou muito street pra ti Sou cocaína, cocaína Sou mundo que está pra ti Sou cocaína, cocaína Sou muito street pra ti Sou cocaína, cocaína Sou mundo que f*** pra ti Sou cocaína, cocaína Sou muito que está pra ti Sou cocaína, cocaína Sou mundo que está pra ti Sou cocaína, cocaína Sou muito street pra ti Sou cocaína, cocaína Sou muito foco pra ti Sou cocaína, cocaína Sou um deseiro pra ti És inocente demais pra mim Sou um street nigga, não mereço ti Nem pra amizade sirvo pra ti Me pergunto como é que ainda estás aqui Sou um street e sou um gangster É reservada demais pra mim Tu és santinha, é demais pra mim Não estou a subestimar-te Estou a alertar-te que eu sou um artista Chore, e bandidagem é a minha arte Faço a minha parte, vê se não demore Eu prefiro aquele tipo Quando um gajo liga, ela já sabe da minha intenção Que o objetivo aqui é só de raspar Tipo um cartão de saldo e nunca até o coração Não te metas com o louco da street De parla, o califa, tudo tá infernal Quem avisa, chore, amigo É porque o seu supeço só vem no final Por isso diga-te louco aqui, não diga-te Porque isso já não tá dependendo da sorte Sem dois de louco aqui não adianta Porque o meu coração não morre Sou cocaina, cocaina Sou muito que está pra ti Sou cocaina, cocaina Sou muito street pra ti Sou cocaina, cocaina Sou muito faco pra ti Sou cocaina, cocaina Sou um zangelo pra ti Sou cocaína, cocaína, sou muito gasta pra ti Sou cocaína, cocaína, sou muito street pra ti Sou cocaína, cocaína, sou muito zero pra ti Sou cocaína, cocaína, sou muito faco pra ti Sou cocaína, cocaína, sou muito gasta pra ti Sou cocaína, cocaína Sou muito street pra ti Sou cocaína, cocaína Sou muito fã que é pra ti Sou cocaína, cocaína Sou muito vaibado pra ti Oh yeah, oh yeah Cocaína, cocaína Lenda, musica Eu sei O que é isso?